Tchê, 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 tchê É que o regue é bom Menina, fique à vontade Entre e faça festa Me liga mais tarde Sai do chão, vai! Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até um sol raiar Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar E hoje vai rolar O tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te ver E depois namorar Com o que são? Que hoje vai rolar Com a minha cascada Quero que eu te conceda Na madrugada dançar Até a história Gata, amiga, amassada, tem balada Até Gustavo Lima, até de madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Chora, gaiteiro, vai, vai! Do Seidão Do Seidão Do Seidão Gata, me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga, mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Vamos a pular que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Você vai Sem você Vou querer te pegar E depois namorar Curtiça Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Até o sol raiar Gata me liga, mas tá tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, bolar Que hoje vai rolar Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê É Neymar e Júnior e você Bate na palma da mão assim vai, vai, vai O tche 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 É Neymar, Júnior e você Tche 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 Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Bom demais!